Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Louvem a Deus e se gloriem de Deus. Há uma frase que diz, os sermões são para as pessoas, as orações são para Deus e os louvores são para Deus e para as pessoas. Eu memorizei porque parecia ser uma frase muito boa. Vocês não concordam? As pessoas dizem que os sermões são para entregar a Palavra de Deus para encontrar o povo celestial que são pecadores. As orações são para comover o coração de Deus e os louvores são para tocar os corações tanto de Deus quanto das pessoas. Vamos primeiro procurar a profecia Louvem a Deus em Isaías capítulo 62. Vamos abrir em Isaías capítulo 62. No capítulo 62, versículo 6, está escrito Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A Bíblia testifica sobre o motivo de Deus estabelecer Jerusalém é para que ela receba a glória e louvor do mundo. Então, de acordo com o livro de Gálatas, a quem Jerusalém se refere? A Bíblia nos ensina que Jerusalém se refere à nossa mãe. Então, vamos primeiro descobrir sobre Deus. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 8. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, Jesus diz Não vos assemelheis, pois, a eles. Quem é Deus para nós? Ele é o nosso Pai. Porque Deus, o vosso Pai, sabe-o de que tem desnecessidade, antes que ele o peçais. Deus é o nosso Pai. Versículo 9 Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nome de Deus realmente merece ser santificado em reverência. Deve ser a nossa fonte de orgulho e motivo de louvor. O que Jesus nos disse para chamar Deus quando oramos? Jesus nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai quando oramos. Essa passagem é incrivelmente importante. Vamos também dar uma olhada em Gálatas capítulo 4. Vamos ver como Deus definiu nossa relação com Ele em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Vamos ver como Deus definiu nossa relação com Ele em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas há Jerusalém lá de cima, ou seja, no céu. É livre. A qual é? Quem é ela? Nossa Mãe. De fato, nós temos o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Em outras palavras, podemos dar louvor e glória a Deus quando temos uma fé firme. Sabendo que existe Deus Pai e Deus Mãe, não é verdade? Cerca de dois mil anos atrás, o apóstolo João desejou muito ver a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo disse, Mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E então mostrou a ele a Santa Cidade de Jerusalém que descia do céu. O anjo mostrou Jerusalém como um símbolo da esposa do Cordeiro. O apóstolo João queria ansiosamente ver a realidade de Jerusalém, mas não conseguiu. E quanto a nós hoje? Não estamos vendo ela? Quando consideramos a nossa posição, compreendemos, somos realmente abençoados. Quão importante e grandiosa é a posição de um dos doze discípulos de Jesus. Até mesmo o apóstolo João, que ocupava uma posição tão importante, não conseguiu vê-la. No entanto, nós estamos recebendo essa graça agora. Por isso, jamais nos esqueçamos do quanto somos abençoados. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, Façamos o homem, Mas em outras igrejas, eles ensinam que existe apenas um Deus que criou a humanidade. Porém, já que a Bíblia descreve, aquele que criou, a humanidade no plural, não está claro na Bíblia, que o Deus Criador não é um só? Então, podemos mudar até mesmo uma palavra na Bíblia? Está escrito em Deuteronômio e Apocalipse que nunca devemos mudar nem mesmo uma palavra na Bíblia. Tendo isso em mente, podemos perceber que a palavra Façamos aqui, definitivamente, não é uma expressão no singular. Em outras palavras, podemos confirmar que não houve um Deus único que criou a humanidade, não é? Por favor, prestem atenção. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O que ele criou? Homem e mulher os criou. A imagem de quem foram criados o homem e a mulher? Homem e mulher foram criados a imagem de Deus. Em outras palavras, já que não existe apenas uma imagem masculina de Deus, mas também existe uma feminina. Como Deus se descreveu? Deus disse, Façamos o homem. A imagem masculina de Deus é chamada de Deus Pai. Então, naturalmente, como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Ela deve ser chamada de Deus Mãe. Quando vemos a Bíblia, compreendendo a existência de nossos pais espirituais, Deus Pai e Deus Mãe, que criaram a humanidade no princípio, podemos entender completamente a verdade. Existe Deus Pai, que possui a imagem masculina, mas quem mais existe? Devemos saber que definitivamente existe Deus Mãe, que possui a imagem feminina. Devemos nos tornar aqueles que podem louvar nosso Pai, nos gloriar dele, e também louvar a glória de nossa Mãe, e dar graças a ela. Já que recebemos a missão de Atalaias, para nos gloriar de Jerusalém, de acordo com a profecia registrada em Isaías capítulo 62, o que devemos fazer? Devemos nos gloriar de Jerusalém para o mundo inteiro. Nós temos a maior fonte de orgulho. No passado, as crianças costumavam ter orgulho de seus pais nos parquinhos, dizendo, Ei, meu Pai é muito forte ou meu Pai é muito bonito. Nesse sentido, devemos nos gloriar ainda mais de nosso Deus. Ser reservado tem seus méritos, mas precisamos falar mais quando se trata de nos gloriarmos de Deus. Deus concedeu essas bênçãos sobre mim, minha família, meu grupo e minha região. Ele sempre concedeu bênçãos sobre a nossa igreja. Vocês têm o Pai que lhes ensina a guardar a Páscoa? Vocês têm a Mãe que lhes ensina a guardar a Nova Aliança? Nós chegamos a conhecer o dia de sábado através do Pai e da Mãe, não foi? Todos os filhos de Sião devem realmente saber como louvar a Deus e se gloriar de Deus. É por isso que o profeta Oséias disse que, entre as coisas necessárias para servir a Deus, devemos prosseguir em conhecê-lo e sempre nos gloriar dele. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Aqui nos mostra que devemos conhecer a Deus. Devemos nos esforçar ao máximo para conhecer a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva ser o dia que rega a terra. Vamos para o versículo 6. No versículo 6, está escrito, Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o que mais Deus deseja? O conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Aqui, Deus quer nos ensinar, embora milhares de cultos, sacrifícios e orações sejam importantes. Acima de tudo, eu quero que vocês tenham um correto conhecimento de Deus. Então, as numerosas igrejas de hoje realmente conhecem e servem a Deus? Eles estão servindo a um Deus que existe apenas em seus próprios pensamentos e concepções. Por outro lado, não estamos agora recebendo adorando e louvando Deus que a Bíblia testifica com base em que dizemos esse é o nosso Pai, esta é a nossa Mãe, e onde está a evidência? Estas são as Escrituras que testificam sobre mim. Jesus, que veio a esta terra há dois mil anos, deixou isso claro para nós. Se não há testemunho na Bíblia, não precisamos crer. Mas se há testemunho na Bíblia, não deveríamos crer e seguir o que está testificado? O que diz em Isaías capítulo 25? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Vários sinais são apresentados lá para reconhecermos o verdadeiro Deus. Os sinais são os vinhos velhos e a festa onde Ele tragará a morte para sempre. Há cerca de dois mil e setecentos anos atrás, o profeta Isaías profetizou sobre a época do Espírito Santo. Então, que tipo de vinho é o vinho velho que pode tragar a morte para sempre? Existem dezenas de milhares de diversos tipos de vinhos no mundo. Entre todos os tipos de vinhos, qual é o vinho que pode tragar a morte para sempre? Existe algum outro vinho além do vinho da Páscoa da Nova Aliança? Deus disse, Vocês estudam as Escrituras diligentemente, porque pensam que nelas têm a vida eterna e são as próprias Escrituras que testificam sobre mim. Então, os testemunhos sobre o Pai e sobre a Mãe devem estar registrados na Bíblia. Como podemos ver o que Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no primeiro capítulo dos 66 livros da Bíblia, A Bíblia não ensina claramente que o Deus que criou a humanidade não é apenas um único Deus? Deus criou a humanidade à imagem de Deus. Eles não foram criados à imagem de nenhum anjo. Como o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, isso claramente significa que existe um Deus com a imagem masculina e também existe um Deus com a imagem feminina. Esse Deus que criou a humanidade nos dá vida, nos dá o fôlego e permite a nossa existência. Deus Pai e Deus Mãe não existiam antes de nós nascermos nesta terra? Portanto, a Bíblia nos desperta para a existência de Deus Mãe por meio de Gálatas capítulo 4 e para a existência de Deus Pai por meio de Mateus capítulo 6. fomos ensinados a dar eternas graças, glória e louvor ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que são os Criadores. É porque, segundo Isaías capítulo 53, foi profetizado que o Pai Celestial seria atormentado, traspassado e açoitado por causa das nossas transgressões e iniquidades. Isaías capítulo 50 nos mostra que toda a dor e tristeza que a Mãe Celestial suportou no final se originaram dos pecados e transgressões que seus filhos cometeram no céu, não é? Então, o que a Bíblia nos instrui a fazer a respeito de Deus? Dai graças a Deus, louvai a Deus e dai glória a Deus. A Bíblia registrou essas palavras várias vezes. Então, onde habita Deus? A quem devemos dar glória, graças e louvor? De qual Deus devemos nos gloriar? Vamos para Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas, onde é esse lugar? Em Sião, o Senhor. Ou seja, Deus. Ali nos será grandioso. Está escrito que Deus habitará conosco em Sião. Fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele. O que ele fará? Nos salvará. A Bíblia nos mostra claramente que Deus nos resgatará do pântano do pecado, das correntes da morte, e do tormento do inferno. Deus nos salvará no final. Vamos para o versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, Estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Em outras palavras, que tipo de graça receberão aqueles que habitam em Sião? Seus pecados serão perdoados. Quem são os que precisam ser perdoados de seus pecados? São os pecadores. Se não houvesse pecado, a própria existência da palavra perdão na Bíblia seria sem sentido. Já que pecamos, o termo perdão de pecados está registrado na Bíblia. De acordo com o versículo 24, que graça Deus concede àqueles que habitam em Sião? É o perdão dos pecados. Assim, o que Deus diz através do profeta Jeremias no livro de Jeremias capítulo 4? Fujam para Sião sem demora. Deus não nos instrui a ir para Sião imediatamente, sem hesitação ou sem demora? Vamos dar uma olhada no livro de Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. O que ele firmará? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o que Deus, que estabeleceu a nova aliança em Sião, pede de nós? Deus pede que o louvemos, nos gloriemos dele e o adoremos. De acordo com as várias profecias na Bíblia e os profetas, o Deus, a quem devemos nos gloriar e louvar, é aquele que habita em Sião e que proclamou a nova aliança. Deus diz, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ninguém pode realizar essa obra, exceto Deus. Então, quem é aquele que restaurou a verdade da nova aliança que tinha sido abolida e está conduzindo os filhos para Sião? Não são Deus pai e Deus mãe que são o Espírito e a noiva? Não é por isso que em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, Deus chama toda a humanidade e os guia para o caminho do perdão dos pecados, para a bênção da vida eterna e em direção ao eterno reino dos céus. Então, como devemos responder ao chamado deles? Devemos louvar a Deus, dar graças a Ele e nos gloriar dEle para o mundo inteiro. Nosso Pai estabeleceu a nova aliança. Vocês têm o sábado da nova aliança ou a Páscoa da nova aliança. Vocês não têm. Nós temos os dois. Nosso Pai estabeleceu a nova aliança e nossa mãe é a sua realidade. Assim, nós aguardamos fielmente. Como vocês podem esperar entrar no reino dos céus sem a nova aliança? Dessa forma, devemos continuar a nos gloriar do Pai e da mãe. Deus nunca diz nada em vão, não é? Quando Deus mandou o Noé construir uma arca, era inimaginável para as pessoas daquele tempo acreditarem que a terra seria inundada por água. Então, Deus mandou o Noé construir a arca sem motivo? Não havia vontade dEle de salvar a humanidade através da arca? Por trás dos mandamentos de Deus está o Seu plano infinito. Então, quando Ele nos diz, Gloriem-se de Deus, louvado seja Deus, e não deis descanso aos atalaias de Jerusalém, que eles proclamem a Sua glória a todas as nações e se orgulhem dela até que ela receba a glória no mundo, há uma clara razão pela qual devemos fazer como Deus ordena. Devemos sempre nos gloriar de Deus em nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, no exército, junto aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos, e aos nossos amigos. Quanto mais nos gloriamos de Deus Pai e Deus Mãe, mais as trevas se afastam gradualmente deste mundo de escuridão, o mundo não se torna mais brilhante quando há dez luzes em vez de apenas uma, cem em vez de dez, e mil em vez de cem. No passado, os mandamentos de homens dominavam a Terra, mas agora, eles estão cada vez mais perdendo o seu poder. Por quê? À medida que continuamos testemunhando sobre o dia de sábado, a Páscoa, a Mãe Jerusalém Celestial e o Pai Celestial cada vez mais, Satanás vai perdendo o seu poder espiritual. No final, não chegará o momento de glória em que o mundo inteiro reconhecerá corretamente a glória do Pai Celestial e da Mãe Celestial? Não importa o quanto gritemos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, as pessoas não ouvem. É porque o mundo visível parece muito esplêndido aos olhos deles. Porém, através das palavras da verdade, agora estamos revelando a realidade a todos sobre o motivo pelo qual a Páscoa foi abolida e quem levou a humanidade a violar a Santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um decreto real no sentido espiritual. Mas já que Satanás manipulou e substituiu esse decreto, a humanidade o está seguindo. É por isso que você e eu devemos louvar a Deus e nos gloriar dele ainda mais. Pensem sobre como Deus deu a Noé o desenho exato e as medidas da arca. Da mesma forma, hoje, Ele está nos ensinando sobre como pregar. Quer ouçam ou não, apenas preguem a todos eles. Então, eu cuidarei do resto. Essa é a vontade do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Eu peço que gravem isso em seus corações mais uma vez. Vamos para o livro de Jeremias capítulo 3 para ver o que Deus disse, que seria o resultado do Evangelho quando gravarmos o ensino do Pai e da Mãe em nossos corações. Vamos ver Jeremias capítulo 3 versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém. Como eles a chamarão? De trono do Senhor, nela. Ou seja, em Jerusalém. Se reunirão todas as nações. quem é a Jerusalém lá de cima, que é livre? Com isso, vemos que está escrito que todas as nações virão para a Mãe. Devemos pregar essa notícia para muitas pessoas para que, mesmo depois de algum tempo, elas possam pensar, ah, a vizinha mencionou que a Mãe Jerusalém Celestial está nos chamando nesta terra. Eu devo me apressar e ir para lá. Será que eles não pensariam, pelo menos uma vez, sobre essa notícia? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como a palavra em Romanos nos diz, tal evento histórico pode acontecer se não pregarmos? Assim como está escrito aqui, se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. versículo 18. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Vamos proclamar diligentemente a glória do Pai Celestial e da Mãe Celestial para que todas as nações possam se reunir em Jerusalém neste ano. Vamos ver Isaías capítulo 60, versículo 1. Disponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, ou seja, cobre o mundo inteiro. E a escuridão, os povos, mais sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. No versículo 8 está escrito, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? No versículo 12 está escrito, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. No versículo 22 está escrito, o menor virá a ser mil e o mínimo, uma nação forte. Deus diz, eu sou o Senhor, a seu tempo eu farei isso prontamente. Por isso, os atalaias sobre os muros de Jerusalém devem pregar sua glória diligentemente até que ela receba louvor do mundo. Não é isso que devemos fazer hoje? Vamos ver Isaías, capítulo 49, versículo 18. No capítulo 49, versículo 18, está escrito, Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te singirás como noiva. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente, serás estreita demais para os moradores e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos, mui estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Aqui também está escrito, todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. O escritor dos salmos nos exorta nos gloriar de Deus dia após dia e momento a momento sem cessar. Então, existe apenas Deus Pai? Não temos apenas Deus Pai, mas também temos Deus Mãe. Devemos nos gloriar do Pai e da Mãe. A Bíblia enfatiza, repetidas vezes, que devemos nos gloriar de Deus. Hoje, através deste sábado, vamos nos gloriar do Pai e da Mãe, que criaram os céus, a terra e tudo que neles há. Para todos os filhos de Sião, o fato de que temos Deus Pai e o fato de também termos Deus Mãe, são as verdades mais importantes. Se toda a humanidade, que espera pela salvação, não vier ao Espírito e à noiva, não poderá receber a água da vida. Sem a água da vida, não podem alcançar a vida eterna. se não têm a vida eterna, não podem receber o perdão dos pecados. Sem o perdão dos pecados, não estão qualificados para entrar no reino eterno dos céus. Assim, vocês e eu somos pessoas realmente abençoadas. Somos gratos pela graça do Pai e da Mãe que nos concederam o sábado e a nova aliança. também somos gratos pela graça do Pai e da Mãe que nos conduziram a Sião, onde podemos encontrá-los. Não vamos guardar essa notícia alegre só para nós, mas vamos continuar a espalhá-la. Então, o momento milagroso certamente aparecerá diante de nossos olhos no futuro. todas as nossas ações e nossa fé são baseadas na Bíblia. Porém, o mundo não se baseia na Bíblia. As pessoas não baseiam sua fé na Bíblia. A fé deles não está centrada nas palavras de Deus. Quando Jesus nos mandou guardar o domingo como um dia de culto, isso tudo foi inventado e é falso. No céu, Deus recompensará de acordo com o que fizemos. Assim, se não nos esforçarmos o suficiente ou atingirmos o suficiente nesta terra, só podemos esperar receber pouco. Assim, hoje também devemos nos esforçar para acumular muito para o reino dos céus. Enquanto fazia minhas orações matinais, este pensamento me ocorreu de repente, esperando que, por meio deste Santo Sábado, vocês também possam dar glória e graças ao Pai de todo o coração, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.